Vou fazer aqui com essas madeiras que você está vendo arrumar aqui, vou fazer um lincho. É uma coisa que vende muito e eu vou te passar aqui as medidas, as medidas certinhas para você conseguir fazer em casa. Aqui eu usei para colar o adesivo de contato que você pode estar usando também, eu usei isso aqui, então algumas pessoas conhecem como cola de sapateiro, eu passei nessa extremidade aqui e depois fui e passei também na fita de borda desse lado. Aí espera secar um pouco para ficar no... que dê para tocar e não melar os dedos, né? Aí depois você vem aqui e faz isso aqui, ó, coloca. Para esse nicho nós vamos usar quatro peças. Essa peça aqui está com 18 centímetros nesse tamanho e está com 14, assim. Então nós vamos usar duas peças dessa aqui, essa aqui eu nem coloquei a fita de borda ainda, vou colocar. E vamos usar duas peças dessa daqui. Essa aqui, ela está com 30 centímetros e também 14. O que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou colocar a fita de borda. Beleza? Vamos fazer isso. Vamos para cá. Deixa eu colocar a fita de borda aqui. Para colocar a fita de borda aqui, você vai usar o adesivo de contato. Passou aqui. Beleza? Agora eu vou medir o tamanho que eu vou gastar aqui. Cortar um pouquinho a mais. E vamos passar nessa fita também. Você pode procurar um apoio para poder estar fazendo isso. Como eu vou fazer só esse pedacinho, eu vou passar aqui assim mesmo. Mas quando eu vou fazer uma maior, aí eu procuro um lugarzinho para prender ela para ficar melhor. E passar. Beleza. Passei aqui, passei aqui. Agora eu tenho que colar. Mas vamos esperar secar. E aí Vamos lá. Obrigado. Vamos colar agora, já chegou a secagem, já deu certo, agora vamos colar a fita de borda para colar, é fácil, apertou aqui, agora vamos cortar aqui. Dá um cortezinho, aí com a própria madeirinha aqui eu vou meter o excesso da fita. Pronto, já fica bem acabadinho, do mesmo jeito com o outro lado. Prontinho, resolvi, depois é só tirar o excesso de cobre. Vamos fazer a montagem agora do lixo. Para fazer a montagem do lixo eu uso aqui essa, eu uso a broca para fazer esse furo e ela já faz o lugar do parafuso. O que eu estou usando é essa aqui, ela tem, você consegue colocar a broca e aqui ela tem um lugarzinho, uma parte onde você consegue fazer escariar a peça, está vendo aqui? Você vai conseguir escariar a peça. Se você não tiver essa broca, você pode usar duas brocas, fura primeiro com a broca fininha e depois usa uma broca mais grossa, um pouco, como essa aqui ó, como essa aqui, para poder fazer o lugar da cabeça do parafuso. E aí 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 E agora nós temos aqui os furos, né, e nós vamos colocar um tampa-furo, para poder ficar, né, o tampa-furo, olha aqui ó, botei o tampa-furo, tô gravando um vídeo aqui, Luquinhas? E aí E aí Tampa-furo Esse aqui eu vou colocar também, porque essa madeira aqui é reaproveitada, aí eu vou colocar só para ficar bonitinho mesmo, olha aqui ó, que nicho bacana. Esse nicho aqui você pode estar usando nessa posição, você pode estar usando nessa posição aqui também, nesse canto aqui, você usa para prender na parede. Então você vai usar uma, nesse caso aqui, e outra aqui, se for nessa posição, você vai usar um aqui, e outra aqui, ou então você pode usar até um aqui, e a outra embaixo, só que quando você bota em cima, fica mais escondido, fica melhor. Fez o nicho aí, terminei, eu fixei ele aqui, aproveitei só para mostrar a vocês, coloquei em um prego, olha aqui, já tinha um prego na parede, deu para colocar, e fica um negócio bem arrumado, um negócio bem bonito aqui. Se você colocar a cantoneira, ainda vai ficar melhor ainda. Tchau. Tchau. Tchau.